Coceira no couro cabeludo, dermatite seborreica, melasma, flacidez nos braços, associação de tratamento com ultraformer. Essas são algumas dúvidas que vamos responder nesse vídeo especial de hoje. E por que ele é especial? Porque eu prometi a vocês que a cada 50 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas em homenagem a minha mãe, que sempre pedia para eu responder as perguntas de vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 44 anos e trabalho com dermatologia estética há 19 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Preciso da ajuda de vocês. Primeiro, já curte agora e segue o nosso canal, ative as notificações pra todos os vídeos. Você já sabe que o vídeo é bom, então já pode curtir agora. Se não gostar, pode tirar o joinha no final só pra eu largar de ser besta. Eu tenho muita curiosidade de conhecer melhor vocês, saber de onde você é e me diga se em algum momento o meu conteúdo te ajudou e me diga como ele te ajudou. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá! Pergunta 1 Bom pessoal, a primeira pergunta é da Auricélia Marques de São Paulo e é um tema muito recorrente nas perguntas, eu começo agradecendo a pergunta, é uma maneira que eu tenho de ajudar. A Auricélia pergunta Boa tarde doutor, por favor, poderia falar sobre coceira no couro cabeludo? Não tenho caspa, lavo o cabelo 3 vezes por semana, mas meu couro cabeludo começou a coçar demais. Passei com um dermatologista e foi prescrito um shampoo e uma loção. Ela disse que meu couro cabeludo está limpinho, sem caspas ou seborréia. Ouvi dizer que o estresse pode ocorrer nossa coceira. Isso é verdade, Auricélia, coceira no couro cabeludo pode ser causada por diversas condições. Como sua dermatologista já excluiu caspa e dermatite seborreica, a gente pode investigar outras causas, ver um panorama geral que pode incluir a dermatite de contato, pode ser causada por produtos químicos presentes em shampoos, condicionadores, tinturas e outros produtos capilares. Se você mudou recentemente de produto, isso pode ser uma causa de coceira. Infecções fúngicas, mesmo que seu couro cabeludo esteja limpo, infecções fúngicas como tinea cápsis podem causar alguma coceira. O diagnóstico e o tratamento adequado são essenciais para resolver o problema. Psoríase. Essa é uma doença inflamatória crônica da pele que pode afetar o couro cabeludo, causando placas avermelhadas e escamosas que podem coçar. Talvez não seja o seu caso. Estresse. Sim, o estresse pode realmente causar coceira no couro cabeludo. O estresse libera substâncias químicas no corpo, como a estamina, que pode causar uma inflamação e coceira na pele. Pios. Esses parasitas podem causar coceira intensa no couro cabeludo, embora mais comum em crianças, adultos também podem ser afetados e ela pode não ter visto naquela consulta. Agora respondendo especificamente a sua pergunta sobre estresse, o estresse pode causar coceira no couro cabeludo, como eu mencionei. Quando estamos estressados, nosso corpo libera essas substâncias que são a estamina e cortisol, que podem aumentar a inflamação na pele, a coceira, dar algumas reações. Além disso, ele pode agravar questões pré-existentes, como dermatite atópica, etc. Se você suspeita que o estresse pode ser a causa, é importante tentar gerenciá-lo. Algumas estratégias incluem praticar exercícios físicos regularmente, dormir bem, adotar uma alimentação saudável, praticar técnicas de relaxamento, como meditação, respiração profunda e até um tratamento psicológico. Pergunta 2. Agora o pedido é da Dircema Leite. Por favor, doutor, ensine algo para braços flácidos, bolsas nos olhos do seu lixo. Eu vou escolher aqui sobre braços flácidos e quero saber se os outros dois temas interessam para vocês e a gente pode fazer depois. Comenta aqui embaixo. A flacidez nos braços pode ser causada por diversos fatores, entre eles estão o envelhecimento natural da pele, a perda de colágeno e elastina e mudanças bruscas de peso que podem causar um estiramento excessivo da pele. Além disso, a falta de atividade física ou alimentação inadequada também podem contribuir para esse problema. No que diz respeito aos tratamentos, existem várias opções disponíveis. Isso vai desde a prática regular de exercícios físicos, que é extremamente necessário ao uso de cremes específicos e procedimentos cirúrgicos e procedimentos estéticos não invasivos, como a radiofrequência, criolipólise, etc. No entanto, os que mais gostam e nós criamos um protocolo na clínica para isso são ultraformer e bioestimuladores. Ultraformer é um tratamento que utiliza ultrassom micro e macro focado para atingir as camadas mais profundas da pele e estimular a produção de colágeno e elastina. Esse processo ajuda a melhorar a firmeza e elasticidade da pele, reduzindo a flacidez nos braços, além de contribuir para retirar o excesso de gordura localizada. Geralmente são necessárias de 1 a 3 sessões, com intervalos de 2 a 3 meses entre elas, para obter resultados satisfatórios. É importante ressaltar que esse tratamento deve ser realizado por um profissional qualificado. Os bioestimuladores, por outro lado, são substâncias injetáveis, como o ácido polilático e hidroxepatita de cálcio, que estimulam a produção de colágeno na área afetada. Nós já fizemos vídeos aqui sobre eles e vou colocar um card depois sobre isso. Esse tratamento pode ser combinado com ultraformer para obter resultados ainda melhores para a flacidez dos braços e também abdômen, coxas, etc. Os bioestimuladores também são aplicados por profissionais qualificados e os resultados podem ser notados após algumas semanas, com melhora progressiva ao longo do tempo. Em suma, a flacidez nos braços pode ser causada por uma série de fatores e pode ser tratado com diferentes métodos. Outra forma e os bioestimuladores são opções eficazes para combater esse problema, sempre lembrando da importância de consultar um profissional qualificado antes de realizar qualquer procedimento estético. Esse é o protocolo que a gente mais utiliza aqui na nossa clínica. Pergunta 3, a próxima pergunta a Liliane Silva falou, tenho um rosto muito manchado do sol, cravos, espinhas e melasmas, vindo após 3 gestações, para piorar a olheira. Sofro com isso, até mesmo com o preconceito das pessoas que me fazem sentir uma inferioridade. No momento não posso comprar produtos e nem mesmo fazer um tratamento porque me isola da sociedade. Liliane, eu fico muito triste com isso. Eu fico mais triste com o fato de encontrar os indivíduos que têm preconceito com características físicas, sejam quais forem, de outras pessoas. Isso é desnecessário, ninguém precisa passar por isso. Sobre o melasma, é realmente uma doença crônica. Não há uma cura e requer muito cuidado, um cuidado contínuo para melhorar. Eu vou colocar aqui alguns cards enquanto eu falo. Para o melasma, em alguns casos, conseguimos atingir o que chamamos de cura clínica quando a pessoa melhora a mancha a um nível que fica pouco perceptível, mas adianta, é raro chegar assim. Existem procedimentos que auxiliam nisso, mas na nossa clínica, nossa equipe sempre orienta que não há como garantir e que, na maioria das vezes, não há uma melhora de 100% das manchas, tá bom? Explicar tudo sobre o melasma precisa de vários vídeos, então vou te pedir para assistir os vídeos que estarão nos cards no final. Assista os nossos vídeos sobre manchas, sobre melasma e sobre protetor solar para melasma. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Lecy Brandão a agradeceu. Obrigado pelas suas explicações com muitos detalhes, fácil de entender e aprender e com isso eu quero lembrar vocês da importância de participar e apoiar também. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Quando você compartilha, aumenta o nosso alcance, ajudando várias pessoas. Aqueles que apoiam tornando-se um membro apoiador ou clicando aqui no botão valeu é uma grande ajuda e um incentivo para o canal. Pergunta 5 A Maria Letícia me perguntou no Instagram, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Ultraformer mais criofrequência microagulhada, podem ser feitos no mesmo dia? Sim, esses tratamentos podem ser associados, inclusive quando associamos os tratamentos, os efeitos se potencializam. Na nossa clínica gostamos de associar o Ultraformer, que é um procedimento não invasivo, com os bioestimuladores, por exemplo. Mas tem outros também, já falei antes. Com isso, nós temos um procedimento que trata a gordura localizada e flacidez com outro tratamento que estimula o colágeno de forma bastante intensa. Isso amplia e intensifica os resultados para o tratamento da flacidez no rosto, abdômen, nos braços, no bumbum. Eu já fiz um vídeo bem completo sobre bioestimuladores e vou deixar novamente o card para vocês. A pergunta 5 é da Nilma Leal. Muitas pessoas estão trazendo essa dúvida. Estou com muitas estrias. Qual o procedimento certo para estrias e flacidez do bumbum? O melhor é indicado. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre flacidez e preenchimento do bumbum. Inclusive, se você tem interesse, é um procedimento muito interessante que realizamos. Deixa eu explicar. As estrias são muito comuns na área das mamas, bumbum e coxas. Elas têm uma boa resposta com alguns lasers, microagulhamento e bioestimulador. Na clínica, nós gostamos muito de associar esses métodos com o bioestimulador. Para o bumbum e também para a celulite, o bioestimulador e o preenchimento dão efeitos excelentes. Associamos a aplicação de ácido polilático, como Sculptra ou Eleva, a um preenchedor de ácido hialurônico específico para a área do bumbum. As nossas pacientes ficam extremamente satisfeitas. Se quiserem, posso preparar um vídeo específico sobre esse procedimento, então comente aqui embaixo para eu saber. Eu estou gostando de fazer os vídeos de perguntas e respostas e, como eu expliquei, até completar um milhão eu vou fazer um vídeo desses a cada 50 mil inscritos, mas as perguntas também servem de tema para outros vídeos. Então agora me fale o que mais vocês gostariam de saber. Comente aqui embaixo agora para eu complementar em vídeos futuros ou nos shorts e assim vai. Eu tenho um convite para você. Estou criando um curso onde eu falarei sobre cuidados com a pele, unhas e cabelo, além de explicar sobre os diversos procedimentos estéticos para te ajudar na escolha e prevenção. O primeiro link aqui na descrição e no comentário fixado te leva para um grupo onde eu avisarei sobre vídeos e sobre o curso, tá bom? Então acesse ele agora. Me ajude a chegar nos 750 mil inscritos. Se inscreva, ative o sininho para todas as notificações e compartilhe o nosso vídeo. Você especial que chegou até aqui. Eu vou deixar a indicação desses dois vídeos para complementar o seu conhecimento sobre os cuidados com a pele. Valeu por ter assistido até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí